Aqui é um comunicado do Movimento das Forças Armadas de David Finteiro, 25 de Abril de 1974. Aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a serem os presumizos individuais que a lutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há de evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e para o David, e para o profissional da classe médica, esperando a sua concorrência aos hospitais, ao Tio Nando, ao António de Carvalho, à Paulinha, a fim de postar a sua eventual colaboração que se deseja sinceramente desnecessária. Um especial agradecimento aos nossos ouvintes especiais, nomeadamente o Tio Nando, David Gonçalo Ribeiro Finteiro, à Paulinha, António de Carvalho Finteiro, Assim me despeço com o Manifesto Português de 1974, e aqui me fala a Rua Finteiro. Muito obrigada.